Salve turminha beleza! Nerd Cronix na área. Telenovela que marcou nossa infância. A telenovela de hoje é, Amigos para Sempre. Uma telenovela mexicana produzida por Rosi Ocampo, para a televisa e exibida pelo canal de Ilas Estrelas. Entre 10 de janeiro e 16 de junho de 2000 com 115 capítulos. Exibida no Brasil pelo SBT entre 12 de março a 20 de julho de 2001 e 95 capítulos. A história da telenovela conta que o Instituto Vidal é um colégio famoso e conservador. Contando com uma educação fortemente rígida, com meninos e meninas separados por meio de um muro. Fundado por Eduardo Vidal, o local é dirigido por Júlia Vidal, Carmen Montejo, viúva de Eduardo, desde a sua morte. Júlia é uma mulher fria e infeliz pela morte de Eduardo e de sua filha Laura. Além da falta de apoio, afastamento de seu filho Salvador. Ele é um músico bem sucedido que viveu por muitos anos nos Estados Unidos, após ter tido vários desentendimentos com Júlia e por discordar de suas atitudes. Ela não aprovava a ideia de que Salvador seguisse na carreira musical, assim como as mudanças que ele pretendia fazer no colégio. Ele é pai adotivo de Pedro, Martin Rica, e vive com Amanda, Rebeca Manquita, seu empresário e responsável legal pela guarda de Pedro. Quai, seu app de vídeos curtos.